Gente linda, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso devocional hoje. Hoje é Mateus 21, fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos lá? Fala assim, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho do lado. Desamarre-nos e traga-nos para mim. Se alguém perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, isso aqui já estava escrito lá no Antigo Testamento, profetizando de Jesus, né? De como seria a entrada dele em Jerusalém. E olha que forte, né? Tipo, Jesus sabe de todas as coisas. Ele falou, vai em tal lugar, assim, 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 lá vai estar uma jumenta com jumentinha, não sei o que, desamarra tudo. E eles foram e aconteceu exatamente assim como ele tinha falado. Versículo 6 Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam. Osana ao filho de Davi. Osana, gente, significa, é uma expressão hebraica que significa salve. E que se tornou uma exclamação de louvor também, né? Então, Osana, salve o rei que vem, né? O filho de Davi, exaltado seja. Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava, quem é este? A multidão respondia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Olha que legal a humildade de Jesus, então, né? Ele poderia ter vindo com toda glória, com todo poder, riqueza, majestade, tudo. E por isso muitos dos judeus, eles não aceitam Jesus como o filho de Deus, como o Messias. Por isso eles estão esperando a vinda do Messias até hoje. Jesus já veio, porque eles esperavam que Jesus viesse com glória, com poder, com riqueza. E Jesus veio exatamente o oposto, né? Ele veio como servo, com humilde, ele se tornou pobre para que nós fôssemos prósperos. Ele passou tudo, gente, pela gente. Todas as dores, ele se tornou maldito, né? Porque está escrito maldito, aquele que é pendurado no madeiro, ou seja, na cruz. Ele se tornou bendito para que nós fôssemos, maldito para que nós fôssemos benditos. Então, ele passou por todas as coisas para que nós não precisássemos passar. Jesus purifica o templo. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos se aproximaram dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, osana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscite louvor e deixando, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então, olha só, Jesus, quando ele viu que estavam usando a casa de Deus, porque naquela época os templos que eram a habitação de Deus, hoje nós somos o templo de Deus, ele habita em nós. Jesus foi, derrubou a mesa, fez o escarcel e falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai, tipo, covil de ladrões, tipo assim, sabe, fazendo negócios. E hoje acontece, né, muito em determinadas igrejas, né, gente, lógico que não todas, mas algumas que usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para arrancar dinheiro das pessoas. E Jesus ficou indignado com isso, indignado, foi lá e, né, digamos, quebrou tudo. E aí os mancos e os cegos se aproximaram dele, ele curou. E aí, quem que ficou indignado? Os mestres da lei. E os mestres da lei eram os líderes religiosos da época, os sacerdotes, né, os que representavam Deus ali, que eram para representar. Mas eles se morderam de inveja de Jesus, porque Jesus fazia esses milagres, porque as pessoas amavam Jesus e eles não faziam nada, eles eram só hipócritas, eles só tinham decorado a Bíblia, né, sabiam palavra por palavra, mas eram hipócritas porque eles não viviam aquilo que eles sabiam. E aí eles sentiram muita raiva e muita inveja de Jesus. A figueira seca. De manhã cedo, quando voltaram para a cidade, versículo 18, tá, gente? Quando voltaram para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada aconteceu, a não ser folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a figueira, mas também dizer a este monte, ou seja, a esta montanha, né, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha só, gente, que forte esse versículo 22. Tudo que vocês pedirem em oração, claro, né, se tiver em conformidade com Deus, se você pedir em oração para que alguém seja prejudicado, alguma coisa assim, é lógico que Deus não vai ouvir. Mas se você pedir em conformidade com a vontade de Deus, e você crer, você vai receber. Se for algo bom, né, o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Então, se for algo justo, que traga para a paz e alegria, Deus vai te responder. E Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não dava fruto, só tinha folhas. Então, assim, é como a gente, entendeu? Uma árvore que não dá fruto, uma pessoa que não dá fruto, que não dá bom testemunho, que não faz o bem aqui na Terra, é como uma figueira seca, né, porque não dá vida, não traz vida para a vida das outras pessoas, não está sendo sal da terra e luz do mundo, não está fazendo o bem aqui. E aí, Jesus, como, né, metaforicamente, as pessoas que não dão frutos também, são como uma figueira seca, uma árvore seca, né. A autoridade de Jesus é questionada. Versículo 23. Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus. Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo? De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. E eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele disse, tampouco eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Ai, a sabedoria de Jesus, né, porque os invejosos lá, líderes religiosos, foram questionar Jesus, com que autoridade você faz isso? E ele, tá bom, mas primeiro eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderam, eu respondo, se não, eu não respondo. E aí, os caras, a pergunta de Jesus foi tão sábia, que eles ficaram encurralados, e não tinham o que responder, né. E aí Jesus falou, então também, eu também não vou responder, vocês não responderam? Versículo 28, a parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos, chegando no primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu, não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, Jesus lhe disse, eu digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Então, aqui está falando que os mestres da lei, os líderes, não sei o que, falaram, sim, nossa, fazendo tudo, humanamente falando certinho, mas eles não estavam com o coração na vontade de Deus. E os outros que ninguém esperava nada, que nem quando Jesus falou, não são os que precisam de médico, que são os doentes e eu vim para eles. Então, no princípio, aqueles que não queriam ou que se rebelaram, não, não vou, depois se arrependeram e foram. E ele está falando das pessoas que, às vezes, estão no pecado ou estão perdidas, mas que elas se arrependem e vão para Deus, e mudam a vida. A diferença daqueles que estão lá, que já são, que já conhecem, mas que não vivem aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que a palavra diz. Então, é pura hipocrisia. Então, esses que ninguém esperava, digamos, entre aspas, os perdidos, eles entraram no reino de Deus. E os outros que conheciam a palavra, que sabiam de tudo, não entrarão, porque estão sendo hipócritas. A parábola dos lavradores, versículo 33. Ouçam esta parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se à época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, enviou-lhes outros servos em maior número. E os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo, ao meu filho eles respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim, eles o agarraram, lançaram-o para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles, matará de modo terrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo. Aqui, gente, Jesus estava dando um exemplo assim. Então, tinha um dono, o proprietário de umas terras lá. Ele arrendou essas terras para os lavradores. E aí, quando ele mandou os servos dele, na época da colheita, agora vão lá cobrar a minha parte. Igual quando alguém arrenda uma terra. Vão lá agora receber a minha parte pelo arrendamento dessas terras. E aí, quando o servo chegou, mataram esse servo e não deram o dinheiro que era do proprietário. E aí, o proprietário falou, agora eu vou mandar mais servos em maior quantidade. Os lavradores fizeram a mesma coisa, mataram aqueles servos também. E aí, o proprietário falou assim, bom, agora eu vou enviar o meu filho para fazer a cobrança, porque o meu filho eles vão respeitar. E aí, os lavradores falaram, olha, esse é o filho do proprietário, vamos matá-lo e ficar com a herança dele. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Que Deus, ele enviou vários e vários e vários profetas e o que fizeram com os profetas? Mataram, como mataram João Batista, como mataram muitos outros profetas. Deus mandava os profetas para divertirem o povo e aí, os hipócritas, os religiosos matavam esses profetas. E aí, então, Deus falou, representando o proprietário aqui das terras, agora eu vou enviar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E aí, ele enviou Jesus. E o que aconteceu? Mataram Jesus também. Por isso que o filho do lavrador aqui, do lavrador do proprietário, estava representando Jesus. E os lavradores estavam representando os líderes religiosos que não praticavam a palavra de Deus, que só tinham religião, mas que não tinham Deus no coração. Então, aqui que Jesus estava falando. E aí, quando os fariseus entenderam que Jesus estava falando acerca deles por meio de uma parábola, fala aqui no versículo 46 que procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam o profeta, Jesus um profeta. Então, assim, eles queriam matá-lo, prendê-lo, mas, tipo, eles pensavam, se a gente fizer isso, as multidões vão matar a gente. Por isso que eles foram tão traiçoeiros que eles foram pegar Jesus de noite quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando sozinho e não pegaram ele quando ele estava na multidão, né? Quando levaram ele para ser crucificado. Então, é essa a palavra de hoje, gente, né? Vamos orar para a gente encerrar e que nós sejamos verdadeiros adoradores e não pessoas religiosas. Não adianta você estar na igreja todo dia, você fazer tudo, fazer boas obras, conhecer a Bíblia de trás para frente, versículo por versículo, e não praticar. Para Jesus não adianta nada disso, vai ser queimado como uma palha, né? Se no nosso coração não tiver amor verdadeiro e não for real aquilo que a gente vive, certo? Paizinho, obrigada mais uma vez pela Tua palavra, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor venha ministrar os nossos corações nesse dia, Senhor, nos trazer um entendimento maior da Tua palavra. Senhor, não permita que sejamos religiosos, Senhor, obesos, intelectuais, que só tem conhecimento, só tem palavras, mas que não as praticam, Deus. Nos ajude a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude, Senhor, a sermos árvores que dão frutos, Senhor, árvores frutíferas e não como aquela figueira seca que não dava frutos, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a sermos sal da terra e luz do mundo. Coloca nos nossos corações amor verdadeiro pelas pessoas e um amor verdadeiro pelo Senhor, Pai. Que não sejamos filhos interesseiros que só buscam o Senhor, só buscam as Tuas mãos, Senhor, para receber as Tuas bênçãos, só buscam o Senhor por interesse, mas nos ensina e faça de nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, que vivam a Tua palavra, Senhor. Queremos ser congruentes com aquilo que falamos, queremos viver aquilo que pregamos, Senhor, aquilo que ensinamos. E nós reconhecemos que precisamos da Tua ajuda, Senhor. Que o Senhor nos preencha cada dia mais da Tua presença, Senhor. Que o Senhor cresça em nós cada dia mais, menos de nós e mais de Ti na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos e torna-nos verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Porque a Tua palavra diz que o Senhor, que os Teus olhos estão sobre a terra e o Senhor busca, o Senhor procura esses verdadeiros adoradores que Te adoram de verdade. Que o Senhor encontre em nós, Pai, e que o Senhor possa dizer a nosso respeito este é meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Como o Senhor falou sobre Jesus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam olhar pra nós e sentir grande alegria, grande prazer com a nossa vida aqui na Terra. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a diferença onde quer que a gente vá, Senhor. Que onde a gente chegue, chegue a Tua presença junto, chegue a Tua paz, a Tua alegria, Senhor. Que nós sejamos instrumentos do Senhor aqui na Terra pra levar cura, salvação, libertação, alívio, Senhor, aqueles que estão cativos emocionalmente, Deus, aqueles que estão perdidos. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa tudo o que temos, tudo o que somos, a nossa voz, a nossa boca, Senhor. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos recursos, Deus. Usa tudo o que somos pra abençoar as pessoas, pra sermos bênção, Senhor, pra plantarmos coisas boas, pra darmos bons frutos e frutos que permaneçam. Sabemos, Senhor, que tudo aquilo que plantarmos voltará multiplicado pra gente. Queremos plantar o amor e plantar o bem, não somente pra colher isso depois, mas que seja de todo o nosso coração, Pai. Entregamos a Ti nesse dia as nossas vidas, os nossos corações e reafirmamos, Jesus, que Você é o nosso único e suficiente, Senhor e Salvador. Consagramos tudo o que temos e tudo o que somos, Senhor, nossas famílias, nossa vida, nossa saúde, nossos bens. Consagramos tudo a Ti, Pai. Nos esconda no Teu esconderijo, nos guarda debaixo das Tuas asas, Senhor. Fere de cegueira, de mudez, de surdez e de imobilidade, Senhor. Todos os planos do inimigo contra as nossas vidas que sejam frustrados e paralisados agora no poder e na autoridade do nome de Jesus que nós oramos, não no nosso nome, Paisinho, mas no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor repreenda, Deus, todos os nossos inimigos e todos os planos do mal contra nós, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda feitiçaria, tudo que não provém do Senhor, seja frustrado, anulado, Senhor, que caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos que o Senhor nos revista com as Tuas armaduras a cada manhã, Pai, assim como as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos, Senhor, Te damos toda a honra, toda a glória, louvor, adoração e a nossa gratidão, Paisinho. Em nome de Jesus. Amém.